Na vasta paisagem das séries de TV, seres fora da compreensão humana tomam conta de suas respectivas séries, sejam séries de fantasia ou até mesmo ficção científica. Mas uma coisa que também existe em praticamente todas essas séries são forças que lutam contra tais monstros, ou seja, caçadores que podem lidar com essas ameaças e salvar o máximo de vidas possível. Vem comigo conhecer os 10 maiores e melhores caçadores do série-verso. Antes de começar, por favor, deixe o seu gostei para apoiar mais vídeos sobre as suas séries favoritas aqui no canal, e caso queiram, se tornem membros para terem acesso a benefícios e vídeos exclusivos. E sem mais enrolação... Na série Shadowhunters, existe uma vasta quantia de caçadores muito poderosos, mas um deles que vale destacar é o próprio Jace Harondale, um dos Shadowhunters mais fortes de todos. Jace é alguém que possui poderes físicos e divinos, ou seja, atributos como força, velocidade e resistência aprimorada, e também a capacidade de criar runas com poderes angelicais, que podem servir tanto para ataque e defesa. Graças ao sangue de anjo que lhe foi dado por Raziel, Jace pode até mesmo invocar o poder de anjos para lhe auxiliar em várias situações. E para fechar o seu pack de caçador, Jace demonstrou ser um artista marcial extremamente habilidoso, tanto em combate físico quanto em combate armado. Disparado a caçadora mais absurda do verso TVD. Pode-se dizer que Raina Cruz é uma caçadora implacável. A Raina possui super atributos físicos como força, velocidade, resistência e imortalidade. Ela também é extremamente habilidosa em combate físico e armado, o que faz com que a Raina possa enfrentar vampiros comuns e até mesmo vampiros anciãos com muita tranquilidade. A Raina ganhou seus poderes graças a um ritual, e depois disso a mesma se tornou uma verdadeira lenda, sendo temida até mesmo pelo próprio híbrido original Klaus Michelson. E vale ressaltar que Raina possui como arma principal a espada da Fênix, uma arma capaz de marcar e aprisionar vampiros. Caso um vampiro seja marcado pela lâmina dessa espada, o corte servirá como um rastreador, consequentemente fazendo com que a Raina encontre o vampiro marcado em qualquer lugar do mundo. E caso ela encontre e atinja gravemente o vampiro com a lâmina, ele será aprisionado em uma dimensão onde o mesmo irá reviver o seu maior trauma por toda a eternidade. Sem dúvidas, Raina é uma caçadora monstruosa. Ferrou mesmo. Popularmente conhecido no mundo dos games e agora também no série Verso, Geralt de Rivia é sem dúvida alguma um dos maiores caçadores de monstros de todos. O mesmo é conhecido como o bruxo graças a seus poderes mágicos que o mesmo utiliza em combate. Geralt possui uma vasta gama de habilidades, como poder criar ondas de choque que podem repelir seus inimigos, feitiços e muito mais. Ele ainda pode criar e utilizar porções e óleos que lhe dão certas vantagens em combate. Além de tudo isso, Geralt tem longevidade, podendo viver por muitos anos sem envelhecer. Ele também tem um vasto conhecimento e experiência, sabendo perfeitamente como lidar com qualquer ameaça. E além disso, Geralt é um espadachim extremamente habilidoso, capaz até mesmo de cortar uma flecha em pleno ar com muita facilidade. E podem apostar que em combate corpo a corpo, ele também é muito complicado. Na maravilhosa série Teen Wolf, existem vários caçadores habilidosos, como Alisson e Gerard Argent. Mas ao meu ver, o maior caçador de toda a série é sem dúvidas o Chris Argent, o pai da Alisson. Chris é um caçador extremamente habilidoso e perigoso para suas presas. Além de ser bastante experiente, o mesmo detém de um altíssimo QI em batalha, mostrando grande estratégia para lidar com as ameaças sobrenaturais. Ele possui um grande arsenal de armas criadas para incapacitar e abater lobisomens. Ele também possui grandes feitos. Um exemplo disso foi na terceira temporada da série, onde o mesmo meio que derrotou o Derek Hale quando estava sob o controle do Nogitsune, dentre vários outros feitos impressionantes. E para fechar o seu pack de caçador, ele ainda é muito habilidoso em combate armado, utilizando desde adagas, bestas, arco e flechas e até mesmo armas de fogo com muita maestria. Provavelmente a caçadora de vampiros mais popular do mundo das séries. Ela se tornou uma caçadora aos seus 15 anos de idade. E ao se tornar uma Slayer, Buffy ganhou até mesmo poderes sobrenaturais para lidar com diversas ameaças. Dentre seus poderes, Buffy conta com a força sobre-humana, velocidade, agilidade, reflexos, durabilidade e cura acelerada. Mas não acaba por aí. Buffy também conta com poderes extras, como sentidos extremamente aguçados, fazendo com que a mesma possa lutar sem dificuldade estando vendada. E também ela possui uma espécie de proteção mística enquanto a mesma dorme, sendo quase que impossível de atacar a mesma. Ela também teve outros poderes temporários, como invisibilidade, telepatia e etc. E além de tudo isso, Buffy é extremamente habilidosa em combate físico e armado. Resumindo, Buffy é uma caçadora quase que implacável. E chegou a vez dos favoritos da galera, os irmãos Winchester. Eles estão nessa lista juntos, pois ambos são igualmente fortes, e também por mais que muitos discordem, ambos são equivalentes em habilidades. Sam e Jim Winchester são irmãos que cresceram no mundo da caça aos monstros. Desde cedo, seu pai os levava para caçar monstros, com o Jim sendo um pouco mais experiente nesse quesito que o Sam. Ambos são extremamente experientes em caçar, e ambos detêm um conhecimento gigantesco sobre tudo que existe no mundo sobrenatural. E além disso, eles podem realizar feitiços e etc. Eles também são muito bem treinados em combate corpo a corpo, visto que eles juntos conseguiram se livrar de um batalhão inteiro de soldados altamente treinados, com uma enorme facilidade. Eles também sabem utilizar vários tipos de armas brancas, armas de fogo e armas místicas. E graças ao intelecto de ambos, eles podem lidar com qualquer ameaça, e em qualquer situação quando estão preparados. O que é que a gente continue de onde ele parou? Salvar pessoas, caçar coisas. O negócio da família. Nick Burkhard não é apenas um mero caçador comum, mas ele é de um patamar um pouco superior a humanos comuns. Ele faz parte da linhagem Grimm, uma raça de caçadores sobrenaturais que caçam e matam vessens, criaturas inumanas que habitam o mundo dos humanos há centenas de anos. Nick, como dito anteriormente, é um caçador anormal, visto que após ele ter despertado seus poderes de Grimm, ganhou atributos e habilidades fora do comum. O mesmo conta com força aprimorada, sentidos aguçados, uma espécie de super audição, e o principal, um grau absurdo de combate físico. Além desses poderes, o Nick possui uma visão que faz com que ele veja a real aparência dos vessens, mesmo quando eles não estão vogados. Fazendo assim o Nick descobrir quem é ou não um vessen. E pra fechar esse pack absurdo de poderes Grimm, Nick ainda possui um arsenal de artefatos, armas e livros Grimm, que auxiliam o Nick nas suas caçadas. E graças a isso, o Nick ganhou uma alta em inteligência e experiência, o que o tornou ainda mais forte do que antes. Na maravilhosa série animada Castlevania, nós temos um personagem que faz parte de uma linhagem de caçadores de monstros, conhecidos como Belmonts. E dentre eles, um que tem um grande destaque na série se chama Trevor Belmont, um dos principais protagonistas da obra. Trevor é um caçador monstruoso, o mesmo possui um certo grau de atributos aprimorados, visto que o mesmo de mãos nuas foi capaz de matar um lobisomem apenas quebrando seu pescoço. O mesmo também foi equivalente ao próprio Alucard, o filho de Drácula e um dos vampiros mais poderosos da obra. Trevor é mestre em combate corpo a corpo, possui um altíssimo QI de batalha e experiência, e é mestre no uso do chicote, utilizando tal arma com uma maestria assustadora. Trevor junto de Alucard e Saifa, conseguiu bater de frente com o próprio Drácula, e ele até aguentou os ataques do mesmo. E mais tarde o mesmo enfrenta ninguém menos que a própria entidade morte, conseguindo até derrotar ela. Sem dúvidas, Trevor Belmont é um caçador surreal. Só pelo sobrenome já dá pra ter uma noção do quão absurda essa caçadora é. Vanessa Van Helsing é a principal protagonista da sua série, e uma das personagens mais fortes da obra também. Ela além de ser uma caçadora absurda, ainda possui poderes e habilidades igualmente absurdos. Um exemplo de suas habilidades é a capacidade de converter vampiros em humanos com seu sangue. Fora outros poderes como força, sentidos, cura acelerada, e até mesmo o modo berserker que ela adquire ao consumir sangue humano, o que inclusive potencializa seus atributos ainda mais. Vanessa também é um artista marcial absurda, e tem maestria no uso de armas brancas e armas de fogo. Ou seja, Vanessa Van Helsing possui um pack perfeito pra cancelar CPF de vampiros. E pra fechar a lista, temos não um caçador de criaturas sobrenaturais, mas sim de monstros humanos também chamados de bandidos. Frank Castle é um ex-fuzileiro que teve sua família brutalmente assassinada por um grupo de bandidos, e após isso ele começou a caçar e matar todos os tipos de assassinos, ladrões e etc. Frank não passa de um humano comum, porém ele possui habilidades de combate além de qualquer um. Frank possui uma altíssima resistência física, sendo capaz de se recuperar de forma normal, após ser totalmente espancado e torturado. E além disso mesmo possui uma inteligência e queio de batalhas surpreendentes. Frank também é um combatente físico bastante forte, e ele também é mestre em diversas armas brancas e armas de fogo, utilizando todas com uma maestria assustadora. Embora não tenha poderes sobrenaturais, Frank Castle ainda assim é um dos maiores caçadores de todos. Bom meus caros caçadores Winchesters, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Já comentem aí qual outro caçador absurdo do mundo das séries faltou nessa lista, e qual desses é o seu favorito. Por favor não se esqueça de deixar o gostei no vídeo para ajudar na divulgação do mesmo, se inscrevam e ativem o sininho das notificações para não perderem mais vídeos como esse aqui no canal, e caso queiram se tornem membros do canal para terem acesso a benefícios e vídeos exclusivos. Bom meus amigos, vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.